Onde eu sonhei que estava em moço, dançando pagode, busco, na boate, coçacou Onde eu sonhei que estava em moço, dançando pagode, busco, na boate, coçacou Parecia até o freio, naquele caindo, cai, parecia até o freio, naquele imbarino, vai Parecia até o freio, naquele caindo, não cai, parecia até o freio, naquele imbarino, vai Entra a coça, coçado, dança agora, na dança do coçado, fica coçado fora Vem pra gozar, gozar com Deus agora, já dança com gozar, porque se apontar agora Onde eu sonhei que estava em mozgou, dançando pagode bus, na boate com sacou Onde eu sonhei que estava em mozgou, dançando pagode bus, na boate com sacou Parecia até o freio, naquele caí não cai, parecia até o freio, naquele caí não cai Parecia até o freio, naquele caí não cai, parecia até o freio, naquele caí não cai Entra a gozar, gozar com Deus agora, na cança do gozar, porque se apontar agora Onde eu sonhei que estava em mozgou, dançando pagode bus, na boate com sacou Onde eu sonhei que estava em mozgou, dançando pagode bus, na boate com sacou Parecia até o freio, naquele caí não cai, parecia até o freio, naquele caí não cai Parecia até o freio, naquele caí não cai, parecia até o freio, naquele caí não cai Entra a gozar, gozar com Deus agora, na cança do gozar, porque se apontar agora Entra a gozar, gozar com Deus agora, na cança do gozar, porque se apontar agora